Acabou nesse momento uma coletiva da Polícia Civil para falar sobre a instauração pelo Ministério Público e a Polícia Civil de um inquérito policial para apurar denúncias de irregularidades no setor de vistoria da Primeira Delegacia Regional da Polícia Civil de Ipatinga. As investigações dão conta de que os crimes ocorreram entre os anos de 2018 até o começo de 2021. Quem vai resumir isso para a gente aqui e trazer detalhes naturalmente é a Gisele Ferreira. Boa tarde para você, Gisele. Boa tarde para você, Dico. Boa tarde para todos que nos assistem. Olha, nós acabamos de sair da coletiva com a Polícia Civil, juntamente com o Ministério Público, para falar sobre essa situação. Quatro vistoriadores, sendo três deles policiais civis, um servidor administrativo, além de quatro despachantes, foram indiciados e também um parente de um despachante. De acordo com o Ministério Público, os despachantes, entre os anos de 2018 e 2021, realizavam pagamentos de vantagens ilícitas a esses servidores, a esses policiais civis, para aprovarem vistorias de diversos veículos, Dico. Em algumas situações, segundo as investigações, os veículos nem eram levados ao setor de vistoria, que fica no pátio da Delegacia Regional de Polícia Civil. Eles apenas pagavam ali os despachantes e os despachantes repassavam esses valores para os servidores públicos, que assinavam a vistoria, dando um ok. Mas o veículo nem mesmo chegava a ser levado. Segundo o Ministério Público, eles irão responder pelos crimes de falsidade ideológica, corrupção passiva e ativa. E todos os vistoriadores foram afastados de forma administrativa também. E vai constar, vai ser levado também, durante as investigações também constam, que a Polícia Civil deverá pedir, além do afastamento, o processo administrativo, que pode culminar, inclusive, na exoneração, ou seja, na demissão dos servidores públicos, desses policiais civis envolvidos. Uma outra informação também, que foi repassada aqui, é que a Justiça vai tentar também o desligamento, descredenciamento desses despachantes junto ao DETRAN. Então, a informação, em princípio, é essa, Nico. Também o Ministério Público pediu à vara criminal a aplicação do benefício de delação premiada a um dos acusados, que poderá também assinar um acordo de não persecução penal com o Ministério Público, por ter colaborado com a investigação policial. Inclusive, agora, na coletiva, foi informado que essa pessoa, ela colaborou com as investigações, né, revelou informações importantes para constar, tanto no inquérito como na denúncia do Ministério Público. Eu vou... a reportagem completa sobre este assunto, a gente vai ver logo mais à noite no MG Record, Nico. Está dado o recado, está feito o convite, viu, Gisele? Você falou aí dessa persecução penal, né, da não persecução penal, exatamente, é um benefício que é ofertado aquele que colaborou, no caso, a delação premiada, chama isso, né, de prêmio. É um favorecimento àquele que contou o que sabia sobre determinado esquema criminoso que está sendo investigado pelas polícias, né. Então, esse termo aí, né, esse acordo de não persecução penal, é um instituto que visa exatamente que essa pessoa seja favorecida, de que ela não responda ao processo criminal, né, no que diz respeito a esse assunto em específico. Muito bem dito por você aqui, Gisele. Logo mais, então, no MG Record, a reportagem completa com Saulo Bernardo. Obrigado, Gisele. Daqui a pouco você volta. Obrigado, Gisele. Obrigado, Gisele.